Marques de digital, você sabe o que é e para que serve um formulário? No mundo offline, formulário é geralmente um impresso onde existem várias vacunas para você preencher e fornecer dados e informações pessoais, como por exemplo, seu nome, seu RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, etc. Na internet é a mesma coisa, tá? Um formulário é um campo onde você fornece esses mesmos dados em um blog, em um site, provavelmente porque você se interessou por algum produto ou serviço, tá? É através desse formulário que as empresas se comunicam com seus clientes em potencial, exceto aquelas que infelizmente compram listas de e-mail para ficar fazendo aí a triste e prejudicial prática de mandar spam. Mal sabem essas empresas que mais cedo ou mais tarde elas vão pagar o preço. Portanto, se você desenvolve aí alguma atividade empreendedora, não esqueça de criar os seus formulários, viu? E nunca, nunca compre lista de e-mail de ninguém. Porque assim, melhor do que você mandar milhares de e-mails e ter a sua reputação manchada, punida e até mesmo bloqueada pelos mercados de busca, é você poder falar com quem realmente tem interesse no que você tem a dizer. É isso. Eu sou o Rafael Freire, sou consultor em carreiras e negócios e mais uma vez você está no Enfim Desempregado. Faça. Até o que acontece.